Seu Armando, eu tô 15h45 da manhã Mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando Mostrando a minha reautuação, que hoje eu não fui trabalhar O senhor conhece pelfológico quando chove, seu Armando Aí o senhor vai no grupo e vai lá pra dor do mundo ouvir Eu sou funcionário franquecido Que tem o medo de pegar chuvinha Vai tomar no cú, seu Armando Chovinha é o caralho, choveu pra caralho Que não foi hoje seu filho